Fala galera, beleza, beleza? Aqui eu vou lá com vocês e é o Guinho. E bom galera, chegou a minha encomenda, né? Chegou o meu PC Game que eu tinha pedido. Eu não pedi do que eu realmente queria, porque eu fiquei sem dinheiro, tive que pagar a conta. Mas, chegou. A gente vai tá abrindo aqui e vamos ver. Eu não sei, eu acho que ele tá sem o monitor, porque eu pedi sem o monitor. Mas pelo peso que veio, eu acho que veio com o monitor. Opa! Quem vai gostar de brincar com ele aqui é a Debra. Nossa! E ele veio com o mouse, né? Eu já tinha o mouse, mas veio com o mouse. Olha só o mouse. Foca aí galera. Ok, veio com o mouse. Veio com o CD, provavelmente esse CD aqui é um CD do Windows, né? Veio também com o teclado, eu não prezava o teclado, mas veio. Então agora eu tenho dois teclados, né? E veio o carregador, né? Ah, eu tinha capaz de comprar um desses aqui, eu nem precisava. Acabei de comprar um desses aqui, mas já veio um. Então eu também tenho dois. Ah, e veio o monitor, por isso que eu tava pesando. E veio uma carta também, né? Provavelmente essa carta deve tá falando da garantia. Acho que eu tenho dois anos de garantia. E aqui tá o monitor. Aqui, vamos ver aqui. Aqui tá o monitor. Da Dell. Eu também não prezava de monitor, eu até pedi sem monitor. Na verdade eu comprei seu monitor, né? Acho que eles me deram de brinde o monitor. E aqui tá... Cara, veio dois carregadores. Só faltou vindo dois PC também. E aqui tá o PC. Caramba. Ele é bem grande, foi esperado. O pessoal tá esperando. Estranho. Caramba, tá muito pesado. Tá vendo? Eu acho que ele... No delivery dele, ele andou ranhando. Porque ele tá ranhado, ó. E aqui também, aqui. Mas ok. Ele é, galera. Ele é 2GB... 2GB de memória gráfica. Da GeForce NVIDIA. Então, pelo menos o gráfico dele é muito bom. Ele é 1TB de HD. Ele tem 1TB de memória. Eu posso... É 1TB, né? Não é pra falar muita coisa. É 1TB. E 8GB RAM. Então, basicamente, ele vai rodar praticamente em todos os jogos. E o processador speed dele é 3.0 GHZ. Então, realmente, é uma máquina, né? Nossa, ele veio quebrado, mano. É, eu acho que na entrega que eles fizeram, não daram batendo aí. Mas ok. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é assistindo o canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.